Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Estamos a debater um projeto de resolução do Partido Socialista que recomenda ao Governo Regional a criação de lugares na resposta da habitação colaborativa destinada a idosos da região autónoma da Madeira no âmbito do PRR. Pela designação, até parece uma medida inovadora para a região, mas dissecando o conteúdo da proposta, rapidamente percebemos que não é bem assim e não é por vários motivos. Ora, vejamos. O texto introdutório desta proposta traz um conjunto de informações estatísticas dos resultados dos Censos de 2021 com referências a Norte e ao Alentejo. Referências à Madeira e à sua situação demográfica específica não há, mas também já estamos habituados. Ora, uma análise demográfica transversal disponível no site da Direção Regional de Estatística da Madeira, num intervalo temporal de 91 a 2021, rapidamente se verifica que passámos de uma pirâmide etária adulta para uma pirâmide progressivamente envelhecida em 2021. Nos últimos 10 anos, o índice de envelhecimento da região passou de 91 idosos para cada 100 jovens para 157 idosos para cada 100 jovens em 2021. Vivemos mais tempo devido às conquistas sociais e científicas e este facto tem evidenciado a importância do desenvolvimento de políticas verdadeiramente direcionadas para os mais idosos e para as suas famílias. Poderia aqui enumerar diversas respostas que são efetivamente direcionadas para os idosos, mas irei-me focar mais no conteúdo da proposta que estamos a discutir. Ora, o PIS vem sugerir a criação de lugares de resposta na habitação colaborativa para idosos através do PRR. E porquê que trazem aqui esta proposta? Porque querem transpor para a realidade regional, uma medida que está a ser levada a cabito no âmbito nacional, porque efetivamente em âmbito de habitação e de apoio social as diferenças entre a realidade regional e nacional não poderiam ser mais díspares. Importa também relembrar que na região autónoma da Madeira e também nos Açores as reformas e os investimentos a realizar no âmbito do PRR são objeto de contratualização com a estrutura de missão Recuperar Portugal no respeito pela respectiva autonomia política e administrativa de cada território, adequando a afetação de verbas às particularidades de cada região. Mas aquilo que o PIS propõe, mais uma vez, é fazer da Madeira copy-paste das medidas de careixe altamente ideológico nacional, numa prova mais que evidente do falhanço das medidas ditas sociais deste governo para com os idosos e as populações mais vulneráveis. Se não vejamos, depois dos inúmeros episódios lamentáveis e notícias deploráveis com lares de idosos, ilegais, com condições indignas, desumanas para quem trabalhou e contribui para o bem deste país toda a sua vida, em situações que deveriam envergonhar todo e qualquer cidadão, vem este governo de António Costa propor a habitação colaborativa como o último milagre dos tempos modernos para resolver o isolamento e a solidão dos idosos. A ministra Ana Mendes Godinho, com a tutela da Segurança Social, anda numa autêntica roda viva pelo país a assinar contratos de compartilhação financeira para respostas sociais ditas como inovadoras, onde se incluem habitações colaborativas para idosos financiadas pelo PRR. Aliás, não fosse também o puxão de horários do Presidente da República a propósito da execução dos fundos do PRR, ainda estaríamos mais atrasados do que efetivamente estamos. Ora, na região autónoma da Madeira, no âmbito das respostas sociais do PRR, enquadra-se o fortalecimento das respostas sociais. O objetivo é, claro, alargar e requalificar a rede de estabelecimentos residenciais e não residenciais para pessoas idosas, num total de 910 camas, construindo novas camas, reabilitando e melhorando camas já existentes em estruturas já existentes e reforçando respostas sociais também já existentes em parceria com as IPSS. Aliás, os projetos de habitação colaborativa no âmbito do PRR, referidos na proposta apresentada pelo PS, enquadrados na componente 03 Respostas Sociais, mais especificamente na medida de requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais, destinado ao desenvolvimento de respostas em Portugal continental, não se encontram abrangidos pelo investimento e fortalecimento de respostas sociais na RAM, porque já se encontra este plano negociado, definido e contratualizado, pelo que não acompanharemos, não acompanharemos o teor desta proposta agora apresentada pelo Partido Socialista. Muito obrigada.